Vamos lá então, aqui ó, começando a partida, a gente tá de Gudrun, eu nem sei qual que é a lenda que a gente tá, então é o robote. É assim. A gente não tem jungle, minha lápis virou jungle, é isso. O Bubble estoura, né? Meu, o pessoal tá indo direto pro farm do meio. Ele sabe de coisas. Pô, eu tô achando uma Gudrun aqui interessante, um gumezinho. Aí a gente bate em dois aqui, pá, já smithas. Ah, ele foi invadir, brother. Cara, por que os caras tão fazendo o gume da jungle, tá ligado? Não dá muito pra entender. Opa, o larga tá zinho. Bora, aqui ó, é só troca de soco, filho. Não tem problema não, tu pode comer quantas berries tu quiser que eu ainda te arrebento na porrada, filho. Mano, broken, tá? Broken. Esse boneco é broken. Pelo amor de Deus. Olha isso, pô. Nossa passiva ativando, pá. Lapinhas jungle, perish song. Combou comigo, é isso. Shell Bellzinho dos Kriap, resetando as skills o mais rápido possível. Bora fazer isso aqui. Lá. Aqui a gente vai de Mudwater, que eu acho que é a cal, tá ligado? Eu não gostei da outra skill. Pote onzada, de cria. Mano, ganhamos. A princípio ganhamos. Não, vamos embora, vamos embora que já deu, já deu. Nossa foco já procurou, já deu merda. Tá congelado, morri. Todos corram na lapras jungle, todos corram na lapras jungle. Depois o Barbosa que troca fazendo esse boneco jungle. Aí vem os caras no PT, no PT e faz, e faz, e faz, e faz lapras jungle. E a lapras dele solou lá em cima, hein? Pô, qual a condição pra ativar de novo o Mudwater? Ai, mano, é muito difícil. Muito lagado. Boa, pessoal, boa. Não, a pessoa só me guivou, filho. Eu acreditei em você. Skazy. Achei que nós éramos uma dupla. Uma família. Cara, você não vai defender a torre, sério? Você é troll nesse nível? Só porque você não conseguiu pegar o bonequinho novo pra testar? Eles não são a Baby Mazo. Eles não são a Baby Mazo, cara. Caraca, ele já evoluiu. Ele tá 9. Caraca, eu ainda não evoluiu. Meu Deus. O ponto. Já era. Nossa, o Rollinich puxa. Ha! Soladinho o BR, família. Fui confiado demais no meu Absol. Olha lá, pras vindo no skate. Vou fazer o que eu fiz no jogo passado. Vou jogar com a rapaziada da outra lane. Segura o dano nessa aguda. Essa aguda ali tá forte, filho. Tá afinada. Meu Deus, eles têm um bubassaurozinho aqui em cima. Hum, não consegui roubar. Pô, minha configuração tá muito ruim ainda, mano. Vou pegar arrumar alguma coisa. Ah, vai ter uma porcentagem. Nossa, o Labras tá fazendo lá embaixo. Pô, eu quero evoluir, mano. 5 minutos e 40. Eu tô nível 7 ainda. Eu tô muito surrado nesse jogo. Beleza, ele fez lá o objetivo. Me ajuda aqui lá, pras. Pelo amor de Deus. Obrigado. A gente vai ganhar acid spray agora. Aplica os bagulho. Tá, tem a ordem pra aplicar, né? Já recupera a vida aqui na ult. Par, pote. Vida infinita, tá ligado? Mano, a gente tá tancando. Não tem como dizer que não. Morremos. Ai, cara. Complexo. Mano, o moleque que ele vai no 8. Cara, o Nightmobile da Goudra carrega bem rápido. Pelo aparentemente. Nossa, eu não consegui botar, mano. É tanto lag que se aperta a pote, tipo, não vai, tá ligado? É complicado, velho. Tá, você tem que ter dado a primeira skill. E aí, quando você dá a segunda, o Q dá o reset. É isso, então. Classe, você também consegue usar o Battle White. Não, tô ligado. Aqui, ó. Vamos testar. Usou a primeira skill. Usou o bagulho. Não, é... Não, é depois de usar a primeira skill, então. É o meu último time de útil, eu acho, hein. Ih, fala da Lapras. Cara, porque tá todo mundo rodando esse show de Ninja Dol, pô. Ajuda! Família! Uh! Vazei. Mano, o meu time fazendo os objetivos. A gente tem que tomar setã na luta ali. Ó, eu otei. Eu não, provavelmente, não vou ter útil a tempo. Ah, deixa o T1 entrar lá. Eu preciso farmar. Cara, é muito estranho fazer live no mobile, porque você fica, tipo, olhando pra baixo. Eu não sei como é que a galera dá conta. Eu não consigo jogar assim, tá ligado? Pra ficar, tipo, mais retinho e tal assim. Opa, tem mais Lapras aqui, hein. Ah, caralho. Cara, tá farofando? Não. Ih, o Taren. Querem puxar o farofinha. Farofinha dos youtubers. Mano, eu tunei essa Lapras. Como que ela pegou? Alguém me explica isso? Eu estunei essa Lapras. Ela tava estunada. Parece uma barrigada, né? É isso mesmo. Cara, é muito lagado pra mim, mano. Impressionante. Tá, a gente, tipo, prático, a gente perdeu uma torre. Ih, lag, caiu, 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 caiu. Alguém. Meu Deus, os caras otaram aqui. Vai vir todo mundo. Vai vir a... Vai, mano, vai vir... Vai vir a rapaziada. Os humildes, tá ligado? Vai vir a satisfação inteira aqui. A Lapras pontuou ainda. Perdemos. É isso. Cara, bazucamos, gente. Ninguém mudou ali, ninguém mudou no meio. Boa tarde, Flavião. Lapras é broken. Respeita, Lapras é broken, mano. Meu amigo. Perdemos. Perdemos. Não foi nesse 32. Foi nesse 32? Foi no 32, meu Deus. 36, no caso. Caraca, mas foi, mano. Foi da hora. Olha isso. Nossa, os caras pegaram a high class. Mano, ela pegou isso nada. Foi da hora, foi da hora. Foi uma parte da hora, mano. Vamos ver aqui o nosso status de Gudo e tal. Ó, batemos bastante. Tankamos legal até. Mano. E aqui, ó. Eu tava com um moveset e ele tava com outro. A gente bateu aproximadamente a mesma coisa, tá ligado? Em questão de tank também, a mesma coisa. Então, acredito que a build dele tava buildada um pouco mais resistente que eu. Mas, mano, basicamente, essa aqui foi a gameplay de Gudra, mano. Se você gostou, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, ativa o sininho e, mano, pode ir, véi.